O perro apaixonado chora pelo amor da colombina E é sua sina chorar a ilusão Em vão Em vão E a colombina só quer um amor Que não encontra num braço qualquer Essa menina não quer mais saber De mal me quer Só tu viu O perro apaixonado chora pelo amor da colombina E na esquina se mata, bebê Pra esquecer Pra esquecer O perro apaixonado chora pelo amor da colombina O perro apaixonado chora pelo amor da colombina O perro apaixonado chora pelo amor da colombina E aí